Agradecimentos esquecidos por André Luiz, psicografia de Chico Xavier. Sempre ágeis e satisfeitos para manifestar a nossa gratidão pelas alegrias com que somos favorecidos, saibamos cultivar os agradecimentos habitualmente esquecidos ante os contratempos que nos esclarecem, tais quais sejam. O parente irritadiço que nos impele a praticar tolerância e paciência. O constrangimento orgânico, induzindo-nos a preservar os valores da saúde possível. O prejuízo que nos amplia o discernimento. O amigo que nos abandona, obrigando-nos a intensificar a confiança em nós mesmos. O desengano em assuntos afetivos, que nos leva a compreender os erros dos outros e a desculpá-los. A petição sonegada, impulsionando-nos ao exercício da humildade e da persistência. O problema que nos desafia, ensinando-nos a arte de pensar com decisão e segurança. Decididos a agradecer todas as ocorrências do cotidiano que se expressam na base do a favor, lembremos-nos dos benefícios que a vida nos oferta nos acontecimentos considerados do contra. O motor realmente assegura a movimentação do carro nessa ou naquela direção. Assim seja.